Meu irmão, os irmãos estão prontos aí dentro, vamos fazer o que aconteceu ou não? Let's get it, bora mano, vai dar sério, bora, bora, bora Ela diz tu já não me enganas, bebê já não me enganas Mesmo assim um vulgo lhe digo, tenta procurar o sentido Ela diz tu já não me enganas, bebê já não me enganas Mesmo assim um vulgo lhe digo, tenta procurar o sentido Vás embora, estás com os malos, cospes, balas, que me atingem Foram falhas, todos falham, sou humano, como dizem Oh, se fosse aqui eu continuo a vendaça, a noite é dentro, esquecer as mãos Vou passar dos dias, tu és a mudança, não oportunidade, sei que vamos voltar A bebê já não me enganas, mesmo assim um vulgo lhe digo, tenta procurar o sentido Não é fácil olhar nos olhos e dizer confia Mas é tudo diferente se deres prioridade à empatia Sou tão viciado na nossa energia, que já previa Estar aqui, escrever a segunda parte do merecias E só Deus sabe se vai ser para toda a vida Todavia, estamos juntos nas curvas dessa via Eu só espero que me ajudes a cada recaída Porque sabes, dependo gravemente dessa melodia O meu conforto é o teu calor porque essas ruas são frias É que até repia, se não estou bem contigo corre mal o dia Muito e agradável é quando os dois concordam E mesmo bamba, estamos os dois na corda Sem boçamba, estamos os dois no boda Só não nota quem não quer, o nosso brilho incomoda Se desse para mudar, não mudava nada Se desse para voltar atrás, juro que não voltava Sempre que falhei contigo, só pensava Numa oportunidade para podermos voltar O tempo passa e eu tenho visto Que contigo faz sentido, então invisto Eu acho que preciso do nip do cupido Bebe, já não me enganas Mesmo assim eu vou colher-te Tenta procurar o sentido Ela diz, tu já não me enganas Ela diz, tu já não me enganas Mesmo assim eu vou colher-te Tenta procurar o sentido Bebe, já não me enganas Mesmo assim eu vou colher-te Tenta procurar o sentido Se eu pudesse eu também não voltava Faço tudo para que não te falte nada Baby Não te falte nada Não me faça chorar E acabar magoada Up werde Up med Se eu pudesse eu alvar E aí Obrigado.